2020 já chegou, mas o que será que esse novo ano está reservando pra gente? Eu estou aqui na Praça dos Orixás, mais conhecida como Prainha, para saber com o que vamos nos deparar neste ano. Novidades dentro da área política, na área comercial, no social, vai ter muita novidade, será um ano muito bom. Bom, a gente teve até uma coincidência, 2020, isso quer dizer alguma coisa? É um número cambalístico, são dois cambalísticos, um ano regido por Xangô e Iemanjá, na atração de Oxalá. Então é um ano de grandes vitórias, muito sucesso, então vai ser uma grande modificação, menos morte, então será um ano muito bom pro povo. E o que está reservado para as outras áreas? A política, a economia? Haverá mudança dentro do governo, uma mudança muito boa, melhor, inclusive que vai favorecer ao povo essa mudança. Será um ano muito difícil relacionado à economia, porque ainda estamos estabilizando o nosso país. A gente espera que tenha muita justiça, né, que o país tenha mais justiça, seja mais justo. Ah, espero que seja com muita saúde, repleto de emprego, viu, que tem muita gente desempregada. E o bolso? Ah, meu Deus, espero que esteja bem cheio, né? É, esse ano promete, hein? Mas aí veio a curiosidade, de onde veio essa tradição de prever o futuro na virada do ano? Os oráculos, muitos vieram do Oriente, cartas já vieram do Egito, os bujos, as pedras, unas já vieram já da África, jogado desde aquela época, já fazendo as previsões de quando ia ter uma guerra, alguma coisa. Desde os antigos sacerdotes, todos já praticavam a previsão futura. Agora, pai Francisco, como será o meu 2020? Vamos ver lá, como é que vai ser. Tem que tirar uma caça. Vambora, tira aí. Sucesso profissional na sua área. Vitórias! 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 Vitórias!